Meus amigos, hoje é dia 23 de outubro e eu tenho uma notícia terrível para passar para vocês, que é para fazer um alerta do que está acontecendo nesse país. Conforme está aí na capa do vídeo, hoje eu vou falar sobre o estupro culposo. É uma nova modalidade, um novo tipo penal que acabaram de criar no Brasil, para vocês verem que tipo de justiça, que tipo de país nós estamos vivendo, que coisa horrível. Peço a todos que se inscrevam no meu canal, para dar força para a gente aí e eu vou passar a narrar esse fato. É que a justiça de Santa Catarina hoje divulgou uma sentença que é inusitada, ela acabou inovando o ativismo judicial do Brasil. Criaram lá, criou um novo tipo penal, que não existia, não existe, não é o 213 do código penal, é um outro tipo que eles criaram. É o estupro culposo. É o caso daquela menina, da Mariana Ferrer, uma jovem promoter, eu não vou botar nem o vídeo, nem o filme dela aqui, nem fotografia, porque ela já está sofrendo demais, isso foi uma coisa horrível que aconteceu, a menina é capaz até de cometer uma loucura. Então, essa jovem promoter, ela estava trabalhando numa casa de show em Santa Catarina, em Florianópolis, no dia 15 de dezembro de 2018. E o que aconteceu? Lá ela acabou sendo estuprada por um cliente, um homem desconhecido. Então, esse caso abjeto, horroroso, nojento, antiético, infame, viu? Uma coisa terrível. Um juiz, um promotor e um advogado de defesa, um advogado do cliente bilionário, o tal de André Camargo Aranha, que foi o estuprador da menina. Bilionário, claro que no Brasil rico de colarinho branco, o exemplo vem lá de cima, jamais vai ser condenado. Então, a terceira vara criminal de Florianópolis acabou inovando. Esse réu estuprou a jovem e ainda culpou ela por isso ainda. Na maior cara de pau do mundo, ele disse, mesmo com as imagens da câmera, que provavam tudo, o advogado acabou humilhando ela. Tem um vídeo do Intercept Brasil que eu não tive coragem de ver, é horrível, é nojento demais, é odioso, é infame demais aquilo. Um advogado parece um bandido de porta de cadeia gritando e acusando a menina, mostrando fotos dela que ela teria divulgado em redes sociais. A menina estava trabalhando, nada justifica, ela poderia estar nua, não interessa, ninguém tem direito de fazer uma coisa dessas. Então, quer dizer que as mulheres agora são vítimas só pelo fato de serem mulheres? Cadê as feministas, pelo amor de Deus? Então, em plena audiência, o vídeo do Intercept mostra, com som, com áudio, com tudo, é horrível aquilo ali. E a sentença do juiz, então, de 150 páginas, dizendo blá, 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 só para justificar o injustificável. Então, são cenas assim que eu não consegui ver, se vocês quiserem ver, é só procurar o site do Intercept Brasil e ver o vídeo desse estupro lá de Florianópolis, que é uma coisa horrível. Então, a menina sofreu, além de ser acusada ainda, foi torturada pela defesa do réu, e a coitada ficou impotente perante aquele tribunal, parecia a Inquisição, só homem, só macho ali, pressionando a coitada da vítima. Então, é uma coisa horrível. E que, em resumo, o que que virou a nossa justiça, o que que está virado esse nosso país, é uma coisa horrível, não dá para a gente pensar. Eu acho que todos esses juízes, esse promotor, aqueles advogados, deveriam estar presos aguardando a sentença capital. Isso é um absurdo. Um país com 215 milhões de pessoas, somos sujeitos a esse tipo de vexame, esse tipo de barbaridade, esse tipo de rasgação de leis, os caras criando leis no tribunal, onde é que se viu uma coisa dessas? Bom, o Brasil, o Brasil, o pessoal, perdeu totalmente a vergonha, nós estamos perdidos. As mulheres são tratadas como animais, como bicho, ninguém defende as mulheres, as mulheres são vítimas e, ao mesmo tempo, são culpadas e, ao mesmo tempo, são condenadas, em vez dos réus serem condenados. Esse André Camargo Aranha, que é um bilionário, filho de empresários, ele foi num assentado na sentença do juiz, porque, segundo o magistrado, ele não teve intenção de estuprar a menina. Mas que barbaridade, o que é isso? Ainda fala em estupro culposo. Quer dizer que, então, o bandido, o réu, tropeçou na vítima, caiu em cima dela, estuprou ela, mas foi sem querer querendo, como dizia o Chaves, foi sem querer querendo, ele não queria fazer e acabou fazendo. Então, foi um estupro por negligência, imperícia ou, então, quem sabe por imprudência, ele foi imprudente. Bom, então, como se fosse uma batida de trânsito. Eu não bati porque eu quis, foi um descuido. É isso aí que o juiz interpretou. Então, essa Mariana, essa vítima, ela foi vítima duas vezes, coitada menina. Ela foi estuprada pelo réu e, depois, foi vítima do judiciário e foi humilhada ainda em audiência, culpada pela própria violência que ela sofreu. É uma coisa horrível, horrível, horrível. Vocês nem imaginam. Então, o que o juiz fez? O juiz não viu nenhuma alegação como prova dela. Ela provou, ele não acreditou no laudo pericial que ela juntou, que tinha um exame de DNA, um exame de esperma, que provava que era do cara que estuprou ela. A testemunha do Uber que socorreu ela, que levou, também não foi considerada. As imagens da câmera de vídeo do clube lá, que filmou tudo, também não foi levada em conta. O vestido da menina rasgada e manchada de sangue também não serviu de prova. E as mensagens do WhatsApp que ela mandou antes e depois do fato também não serviu porque sua excrescência não achava aquilo ali importante. Então, a culpa disso aí, pessoal, é do STF e lá do Senado que não faz nada, que cheio de bandidos lá, que não tomou providência nenhuma. Eu quero ver agora. Se esse meu canal tivesse relevância, eu já estava lá em Brasília, na porta dos tribunais incomodando lá. Mas como eu não tenho relevância, não adianta eu falar. O máximo que eu posso fazer é mandar mensagem pra Bia Kizis, pra deputada Zambelli, pra alguma senadora lá, porque as mulheres também têm que entrar nesse jogo aí. Porque a coisa ficou insustentável, ficou ridículo, ficou feio. Então, a culpa, como eu disse, é dessa gente aí. Pessoal, pelo amor de Deus, se vocês quiserem ver, eu não vou nem divulgar nada aqui, nem nomes, nem nada, mas se vocês quiserem ver o vídeo do Intercept, quem tiver estômago e coragem pra ver aquilo, porque aí é da gente abandonar o país. É demais. Tudo que tá acontecendo, mais essas. Obrigado a todos.